Muito boa tarde pra você, a gente fala da operação recidiva também, tá? Você já viu aí boa parte aí dessa operação no Fala Cidade. A gente traz um pouquinho desse tema pra você, a Polícia Federal, né? Que cumpriu sete mandados de busca e apreensão aqui no Estado. A gente fala também de oportunidade. Luciano Cartacho, prefeito de uma pessoa, anuncia editais de dois concursos com mais de 600 vagas e salários que passam dos 6 mil reais. A gestão, Cícero Lucena, o prefeito eleito da capital, anuncia novos secretários e criação da pasta do Tesouro. Acordão. Vereadores andam negociando a presidência da Câmara Municipal de João Pessoa para o próximo bienio. Covid-19. João Azevedo anuncia novos leitos de UTI e corta repasso do gol de placa para times paraibanos. A gente fala ainda de inclusão e reparação histórica. A OAB aprovou a paridade de gênero e cotas raciais nas eleições da ordem. Primeiro plano no ar. Olha, a Polícia Federal cumpriu hoje sete mandados de busca e apreensão em duas sedes de um escritório de contabilidade, casas residenciais e uma empresa de desenvolvimento de sistemas em João Pessoa e Patos. Foi a quinta fase da operação recidiva que investiga desvios de dinheiro público aqui na Paraíba. As investigações apontam que o escritório de contabilidade recebeu mais de 15 milhões de prefeituras paraibanas dentro de 10 anos, de um período de 10 anos. De acordo com a denúncia que foi feita pelo Ministério Público Federal, esse escritório foi citado em outras investigações, por outros investigados em operações como a Dublê e a Pão e Circo. Por isso, o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e não de prisão. Bem, o governador João Azevedo e o prefeito eleito de João Pessoa, Cistero Lucena, se reuniram e eles discutiram estratégias para o enfrentamento da Covid-19. Em uma coletiva, eles falaram sobre a vacina para combater a Covid, para proteger os paraibanos, os pessoenses, todos os paraibanos. Falaram também sobre a garantia de compras de mais de 3 milhões de insumos para poder imunizar toda a população. Criação de leitos, de novos leitos de UTI. Falou-se ainda da publicação de um novo decreto e uma série de ações conjuntas para tentar conter o avanço da pandemia do coronavírus na capital e também no Estado. Ainda durante a reunião, o prefeito eleito Cistero Lucena garantiu que a posse de 1º de janeiro não vai ser feita de forma presencial por causa da pandemia. Foram quase duas horas de reunião entre as equipes de João Azevedo e do prefeito eleito Cistero Lucena, tendo as ações de enfrentamento à Covid-19 como pauta. Na entrevista à imprensa, os dois reforçaram a importância dos cuidados individuais. O governador garantiu que a campanha de vacinação está pronta e não haverá falta de insumos. Nós temos hoje em estoque 220 mil seringas aproximadamente. Já havia uma compra feita anteriormente. E agora no dia 22, mais um processo estatório para a compra de 3 milhões de seringas, que acontecerá agora no dia 20. Claro que esse número será suficiente para que a gente possa fazer a campanha de vacinação no Estado da Paraíba. É importante entender que qualquer vacina, e só poderá ser aplicada, só poderá ser disponibilizada depois da autorização da Anvisa. Essa autorização pode ser emergencial ou aprovação definitiva, homologação definitiva da vacina. Nós esperamos que há um prazo, evidentemente, para que as empresas o mais rápido possível que produzem as vacinas solicitem essa liberação extraordinária para o uso dessas vacinas. Cícero Lucena disse que vai trabalhar no enfrentamento enquanto isso. Nós trabalharíamos como se a vacina ainda não existisse, não tivesse planejado. A nossa responsabilidade é nesse sentido, embora já estejamos planejando a ação mais rápida possível de trazer a vacina. Mas temos que trabalhar na situação de enfrentamento que hoje está presente. João Azevedo anunciou ainda que essa semana chegam novas medidas para bares e restaurantes e que isso vai incluir fiscalização. Nós adaptaremos medidas através de um decreto que estabelecerá algumas regras de funcionamento, principalmente para bares e restaurantes, durante esse período aqui de fim de ano. Estabelecendo alguns gatilhos e nesses gatilhos, atingido aquele patamar, o município teria que tomar medidas para combater principalmente aglomerações. O governador João Azevedo e o prefeito eleito Cícero Lucena anteciparam que as equipes dos dois governos vão voltar a se reunir em breve para traçar um plano de ação conjunta. Também a ideia é reunir os prefeitos da região metropolitana, já que as ações que acontecem nesses municípios se refletem aqui na capital. Sobre a posse em janeiro, Cícero Lucena disse que será um evento com transmissão pela internet e sem aglomeração. Vamos estabelecer a forma virtual, ou de número bastante resumido, até com transmissão através dos meios de comunicação, mas nós não teremos aglomeração na posse do prefeito de Jopessor. E eu espero que isso seja adotado também pelos demais prefeitos do estado da Paraíba. Tá aí, vamos então atualizar os casos de Covid-19 para você. Olha, foram registrados novos 268 novos casos, 13 mortes pela Covid-19 na Paraíba, que agora tem 153.917 casos totalizados e 3.452 mortes confirmadas. A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 64%, na região metropolitana de João Pessoa 60%. Em Campina Grande, estamos falando aí de um índice de ocupação de 57%. No Sertão do Estado, baixou um pouquinho de 93%, agora está em 88%, ainda assim é um índice muito alto, uma taxa de ocupação muito alta. Até agora, 494 mil testes foram feitos aqui na Paraíba. E olha, o registro da Coronavac, que vai ser solicitado à Anvisa, deve ser solicitado à Anvisa, dia 23 de dezembro, tá? A Coronavac está sendo aí desenvolvida também pelo Butantan, que é da Sinovac, um laboratório chinês. A promessa era divulgar a eficácia da vacina e enviar os dados até hoje, mas aí o Instituto Butantan resolveu esperar a conclusão dos estudos clínicos com o imunizante, e isso deve ocorrer ainda esta semana. O resultado deve sair, né? De acordo com o governador de São Paulo, João Doria, a expectativa é obter o aval da Anvisa até o fim do ano e começar a imunização em 25 de janeiro, que é uma data prevista pelo plano estadual lá de São Paulo. A documentação sobre a conclusão do estudo vai ser entregue para aprovação no Brasil e na China. O Instituto Butantan já produziu um milhão de doses da Coronavac, que se somam às 120 mil que chegaram prontas da China. Pelo acordo fechado com o laboratório Sinovac, o Butantan vai receber 6 milhões de doses e insumos para produzir mais 40 milhões. Por que a gente está trazendo essa notícia? Porque você sabe que acompanha a gente aqui no PP, que o governador João Azevedo já deu carta branca para que a Secretaria de Saúde mantenha contato com o Instituto Butantan, com o governo de São Paulo. Cícero Lucena esteve lá também em São Paulo esta semana, exatamente para tratar desse assunto e tentar trazer doses da vacina aqui para Paraíba, aqui para João Pessoa também. Então, existe esse contato aí do governo da Paraíba e da Prefeitura de João Pessoa com o Instituto Butantan. Olha, o deputado paraibano Hugo Mota agora é o líder do Republicanos na Câmara dos Deputados. O partido tem uma bancada de 31 parlamentares, entre eles o Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente. É também o partido do outro filho de Bolsonaro, que é o Flávio. Isso no Senado. Caso, esse é um assunto que vai ser tratado agora pela nossa correspondente, a Fernanda Martinelli. O Senado lembrando que vai votar hoje, deve votar hoje, o novo texto do Fundeb, que passou na Câmara. E tem polêmica sempre que a gente fala de Fundeb. Fernanda, então, é com você. Boa tarde. Olá, Rejane. Boa tarde a você. Boa tarde a todos. Uma falha foi apontada pelo Ministério Público Federal no projeto que trata sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, que foi analisado pelo Congresso Nacional. No texto original, consta repasses para instituições privadas de ensino. E o principal objetivo do Fundeb é justamente ampliar as vagas em creches públicas. Agora, o Senado da República vai analisar essa nota que foi enviada pelo MPF, lembrando que essa posição foi incluída no texto original através da votação na Câmara dos Deputados. É uma observação importante porque o Fundeb visa justamente trazer mais vagas e também trazer mais recursos para a educação básica no setor público. E agora o MPF fez essa notificação junto ao Senado da República. E em relação às eleições para as presidências da Câmara e do Senado, as peças continuam se movimentando. Isso porque a expectativa em relação ao nome que vai ser escolhido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para substituí-lo, ainda continua. O nome de Agnaldo Ribeiro ainda está entre os mais cotados e também o nome de Marcos Pereira, que é presidente dos Republicanos. Agnaldo agora, de certa forma, perde um pouco da base do PT, que em uma reunião com seus líderes definiu que metade deve apoiar Arthur Lira, candidato do presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso para derrubar Arthur Maia. E a outra metade defende que haja uma candidatura própria. No meio disso tudo, Marcos Pereira já está construindo a sua candidatura. Ele colocou o nome do deputado Hugo Mota, que foi escolhido por aclamação entre os parlamentares do partido para ser líder da legenda na Câmara no ano que vem. Nós conversamos com o deputado Hugo Mota, ele disse que há uma grande expectativa e que vai trabalhar procurando unificar o partido dentro da Câmara com diálogo. Ele já assume a partir de fevereiro de 2021. Vamos acompanhar o anúncio por parte de Rodrigo Maia para saber qual vai ser a definição em relação ao seu candidato para a presidência da Câmara Federal. No Senado, já existem especulações de que Davi Alcolumbre estaria fechando um acordo para apoiar o candidato de Bolsonaro e, em troca, ele seria indicado para ser ministro do Ministério de Desenvolvimento Regional, no lugar de Rogério Marinho. Vamos aguardar para saber, Rejane, se essas informações vão ser confirmadas. Nós estamos acompanhando tudo aqui direto dos bastidores do Poder. Rejane. Obrigada, Fernanda. É mole essa, né? O Davi Alcolumbre mostrando o tamanho pequeno, diminuto, miúdo dele diante de toda essa situação em busca unicamente pelo poder e apequenando também o Senado Federal. É uma lástima. Olha, trazendo aqui novamente a discussão para Paraíba, sete dos oito clubes paraibanos decidiram cancelar o campeonato paraibano de futebol. O que isso tem a ver com o primeiro plano? Eu explico que essa decisão parte, é consequência, na verdade, de uma decisão política, de uma decisão do governo do Estado. E aí eu vou falar ao vivo com a repórter Juliana Teixeira, porque ela está por dentro desse assunto e vai trazer esses detalhes para a gente. Ju, boa tarde. Oi, Rejane. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Foi sete dos oito times aí de futebol profissional aqui da Paraíba, cancelaram participação no campeonato paraibano de 2021. Isso da primeira divisão, né? Para o torcedor fica, nossa, não vai ter campeonato paraibano, mas por quê? Os times alegam aí que não tem condições financeiras de bancar. Os jogadores, como são técnicas, que estão faltando recursos. No entanto, o governo do Estado da Paraíba anunciou pelo secretário da Fazenda, Marialvo Laureano, que os recursos estão garantidos sim, mas que para isso parte dos times tem que cumprir o acordo de leniência feito durante a Operação Cartola. Operação essa que identificou desvios e irregularidades no pagamento do programa Gold Placa, aquele que garantia que os times recebessem parte de dinheiro e incentivo para a participação de torcedores durante os jogos. O que foi identificado na época? Que os times estavam utilizando torcedores que não moravam aqui no Estado da Paraíba e até pessoas mortas, ou seja, CPFs de pessoas mortas, para justificar aí a presença nesses jogos. E eles declaravam que os jogos tinham 15 mil torcedores, enquanto não havia nem 100 torcedores em campo, né? Então, isso foi identificado durante a Operação Cartola. Houve aí esse acordo de leniência para que os times devolvessem esse dinheiro que haviam recebido durante o programa do governo do Estado, mas eles até então não devolveram. E o governo do Estado diz que eles teriam que devolver esse dinheiro para poder receber, então, os incentivos para a participação no Campeonato Paraibano deste ano. Então, dos oito times aqui do Estado da Paraíba, apenas o Botafogo declarou que iria participar do Campeonato 2021. Então, por hora, o Campeonato segue cancelado. Rejane? Obrigada, Ju, pelas informações. Bom trabalho para você. Pois é certo o governo do Estado. Ué, está devendo? Errou? Mentiu? Tem que resolver essa história para só depois receber os recursos a que tem direito do gol de placa. Agora, isso termina de matar o Campeonato Paraibano, o futebol paraibano como um todo. É uma lástima. A gente já viu questões de corrupção, de fraudes envolvendo a Fundação Paraibana de Futebol e, infelizmente, é o que tem para hoje. Olha, e hoje pela manhã, o prefeito eleito de João Pessoa, o Cicero Lucena, do Progressistas, anunciou nas redes sociais novos nomes que vão compor a equipe econômica da gestão dele. E a grande mudança que o Cicero traz, por enquanto, é a fusão das secretarias de Finanças e Receita em apenas uma, que vai se chamar Secretaria do Tesouro. A nova secretaria vai contar com três auxiliares para o secretário do Tesouro. Cicero indicou o nome de Adenilson de Oliveira Ferreira. Ele é auditor fiscal dos tributos do município aqui de João Pessoa desde 2001 e já exerceu o cargo de secretário de Receita Municipal na gestão cartacho. Para o cargo de secretário executivo de Receita ou da Receita, o nome escolhido é o de Sebastião Feitosa Alves. Ele também é auditor fiscal do município e foi secretário adjunto de Finanças na gestão anterior de Cícero Lucena. Ricardo Luiz da Cunha Coelho é o escolhido para a Secretaria Executiva de Finanças. Hoje ele atua como secretário de Finanças do município de Cabedelo. E olha, informação de bastidor aqui para você. 16 vereadores eleitos, reeleitos, se encontraram aqui na capital para discutir a eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de João Pessoa. A gente vem falando sobre essa eleição, né? E, ao que parece, já rolou um acordão, tá? Os vereadores Dinho do Avante e Bruno Farias do Cidadania seriam, de acordo com esse acordo, vão ser presidentes da Câmara de Vereadores. O Dinho no primeiro ano, o Bruno Farias no segundo ano, ou seja, dividindo aí essa experiência. Desbancando, inclusive, o atual presidente Corujinha, que é do PP. Na lista, a lista inclui vereadores do Patriota, três vereadores do Patriota, inclui também vereadores do Avante, do Cidadania, do PRTB, do PSDB, do Republicano. São 16, né? Dos 27, são 16. Então, esse acordo aí possibilitaria que esses dois, o Dinho e o Bruno, assumam a mesa diretora da Câmara de João Pessoa a partir do ano que vem. Inclusive, nesse acordo, estariam presentes também vereadores do PP, do Progressistas, o partido do João Corujinha, né? Que agora, pelo que a gente vê, pode ser desbancado. Vamos ver se isso se concretiza. E o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, lançou o edital de dois novos concursos para cargos de níveis médio, técnico e superior. São 601 vagas ao todo, salários que variam de R$ 1.306 até R$ 6.412. As provas vão ser aplicadas nos dias 21 e 28 de fevereiro do ano que vem. As inscrições já começam amanhã e vão até o dia 18 de janeiro para concurso da área administrativa e 25 de janeiro para concurso na área da saúde. E o resultado final previsto aí para 7 de abril. Intervalo. Na volta, a gente fala sobre a OAB, que aprovou a paridade de gênero e cotas raciais de 30% nas eleições da ordem. Como é que a ordem dos advogados da Paraíba votou, se posicionou, a gente mostra já já. A OAB nacional aprovou em sessão remota realizada na tarde desta segunda-feira a paridade de gênero para a composição das chapas nas eleições do Conselho Federal, das seccionais, estaduais, subseções, também para as caixas de assistência. Resistência significa que o percentual de 50% de candidaturas de cada gênero, tanto para titulares como para suplentes, deve ser respeitado. Não foi por unanimidade, tá? Ou seja, houve resistência, mas foi uma vitória importante. Advogadas de todo o país acompanharam a votação. A medida entra em vigor já para o processo eleitoral que vai ser realizado a partir de 2021. A gente tem um monte de fotos que o pessoal mandou para a gente, com a mulherada acompanhando essa votação. Vê se está disponível para a gente colocar aí, porque é importante a gente mandar, estava todo mundo na expectativa para essa votação. E aí a gente teve, foi uma sessão que foi acompanhada do Brasil inteiro por várias mulheres, várias advogadas, também vários advogados aí, alinhados com essa pauta da igualdade, da paridade. Então você está acompanhando aí, elas mandaram para a gente, todo mundo acompanhando, portanto, essa votação com muita expectativa. E aí o Felipe Santa Cruz, presidente da OAB Nacional, ele disse o seguinte, abre aspas, A decisão de hoje é histórica para a OAB, mesmo em um ano tão atípico e difícil, nossa entidade soube enfrentar com coragem a necessidade de adotar políticas transformadoras. As cotas raciais e a paridade de gênero são mais do que uma necessária e indispensável política de reparação e de inclusão. É o caminho para fortalecer a OAB como grande organização que é. É um orgulho poder presidir a ordem em um momento histórico, foi o que ele disse, né? Tá aí fecha aspas, só para você ver como se posicionou o Santa Cruz a respeito. Vamos acompanhar agora o voto, né, nessa sessão do presidente da OAB Paraíba. Em uma época tão marcada pela intolerância, pelo ódio e pela divisão, a pauta da igualdade, ela deixa de ser meramente retórica e passa a ser existencial. Nos deparamos com a essência da pauta que visa estabelecer um avanço civilizatório que já está, por demais, atrasado. A OAB da Paraíba, na pessoa do seu presidente, vota sim pela paridade. Tá aí, um voto histórico também do Paulo Maia, que é o presidente da OAB Paraíba, né? Olha, a presidente da Comissão da Mulher, aqui na Paraíba, falou ao primeiro plano sobre isso. Segundo ela, essa conquista é fruto de uma longa trajetória. Essa luta partiu de uma mulher muito aguerrida, chamada Valentina Jungmann, que propôs na Conferência Nacional da Mulher Advogada, que ocorreu em março deste ano, no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, propôs esse projeto de paridade. Onde as chapas, os conselhos, todos os espaços de poder e fala da OAB, fossem ali divididos igualmente por gênero. E essa propositura foi aderida pelas mulheres que estavam ali, e daí constou da carta de intenções da conferência. Se criou uma comissão no Conselho Federal para tratar dessa questão, e provocando todo esse movimento que hoje desembocou na vitória do projeto. De fato, hoje o projeto foi aprovado por aclamação na data de ontem, 14 de dezembro, no Conselho Pleno. Pois é, a coordenadora da rede Sororidade, da OAB Paraíba, lembrou que os quadros atuais da Ordem dos Advogados não representam a diversidade. Por isso, a importância da aprovação da paridade de gênero nas eleições. Nós já avançamos muito com essa participação feminina na OAB. Na nossa diretoria, nós cumprimos já esse projeto da paridade. Temos duas diretoras, num corpo diretor de cinco pessoas. Mas, por exemplo, no Brasil, nós não temos hoje nenhuma mulher presidente seccional. Em todos os estados, nós não temos nenhuma mulher presidente seccional. Então, é preciso agir afirmativamente no sentido de incluir as mulheres que são hoje metade das inscritas na OAB e que pagam a sua anuidade, colaboram, contribuem para a instituição e precisam estar incluídas. Então, agir afirmativamente para incluir, para trazer as mulheres para esses postos de decisão, de deliberação da nossa instituição. Exatamente. Olha só, essa não foi a única vitória conquistada ontem. A OAB aprovou ainda a cota de 30% para negros nas eleições da ordem. Foi aprovada, portanto, essa cota. Por maioria dos votos, não foi por unanimidade, infelizmente. O que mostra que ainda existem mentes que tendem ao regresso. Enfim, a política de cotas raciais para negros, que são pretos e pardos, nesse percentual de 30%, portanto, aprovada na OAB. A decisão passa a vigorar também a partir das eleições de 2021 e terá validade por 10 eleições, ou seja, por 30 anos. É mais um avanço e uma reparação histórica. É uma decisão que concretiza um direito humano e promove, sim, mais igualdade, que é o que a gente tanto busca e luta. Com essa, eu vou ficando por aqui. É importante a gente terminar com essa mensagem de vitória, de conquista, de avanço. Em períodos sombrios, é preciso que a gente avance sempre, nesse sentido de igualdade. Obrigada pela companhia, um beijo grande para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Fique agora com ele, que além de ser esse apresentador maravilhoso que você conhece todos os dias, que você acompanha, é também um defensor público que atua nessa questão dos direitos humanos. Que conquista boa, né, Gerardo? Beijo. Beijo.